Música Bem fica viu JJ, ganhando tudo aqui no Fla Tudo isso depois de ir na Europa, também tê-lo visto brilhar Então eles mandaram a tropa, para vir apresentar Para homens ter a proposta, será que é o fim do Portuganufla Qual o destino do Jorge Jesus, fica aqui ou vossa do Fla Será mesmo que o Jorge Jesus vai o Flá deserdar e te abandonar Qual o destino do Jorge Jesus, vai tentar atirar pelo conquistar Ganhar tudo no estádio da luz e só ter na memória o Fla Na nação hoje já quem diga, um apelo troca de mental Pede para o Jesus bem ficar e não volte pra Portugal Se ele sai não tem ninguém na lista, pra turbinar esse Fla Minador de Norunda gringa, será que vai ser necessário mudar Qual o destino do Jorge Jesus, fica aqui ou vossa do Fla Será mesmo que o Jorge Jesus vai o Flá deserdar e te abandonar Qual o destino do Jorge Jesus, vai tentar atirar pelo conquistar Ganhar tudo no estádio da luz e só ter na memória o Fla Qual o destino do Jorge Jesus, fica aqui ou vossa do Fla Será mesmo que o Jorge Jesus vai o Flá deserdar e te abandonar Qual o destino do Jorge Jesus, vai tentar atirar pelo conquistar Ganhar tudo no estádio da luz e só ter na memória o Fla Nunca não teisei do Jorge Jesus, fica aqui ou vossa Vão ter accepts pra eu fraternidade Obrigado.